Ok, 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 aqui é o Júnior da JR Tech. Neste vídeo tutorial, irei demonstrar de forma rápida, simples e funcional, como criar um disco de boot e instalação do sistema operacional OSX El Capitan para computadores Mac em USB Flash Drive, também conhecido como Pen Drive. Atenção! Apesar desse procedimento ser bem simples, uma boa dica é fazer backups de seus arquivos por questões de segurança. Lembrando também, que apenas logado como administrador, será possível executar esse procedimento. Necessitaremos de um USB Flash Drive de 8GB ou mais. Insira o Pen Drive no computador. Faça o download na App Store do sistema operacional OSX El Capitan. Confirme se o app está na pasta Aplicativos, dentro do Finder. Abra uma nova janela do Finder. E em cima do ícone do aplicativo de instalação, clique com o botão direito do mouse e selecione Show Package Contents. Abra a pasta de arquivo Contents. Selecione e abra a pasta Resource. E localize um arquivo chamado Create Install Media. Abra uma janela do terminal. Escreva com letras minúsculas o comando sudo e dê um espaço. Arraste e solte o arquivo Create Install Media para dentro da janela do terminal. Ao final da linha de comando que aparecerá no terminal, escreva com letras minúsculas o comando e dê um espaço. Arraste e solte o ícone do USB Flash Drive para dentro da janela do terminal. Parabéns! Mais uma vez, ao final da linha de comando que aparecerá no terminal, escreva com letras minúsculas o comando e dê um espaço. Arraste e solte o app de instalação do OSX El Capitan para dentro da janela do terminal. Parabéns! É isso aí! Vocês fizeram muito bem toda a preparação. Para dar início ao processo de criação do disco de boot e instalação, pressione Enter e digite sua senha de administrador, pressionando Enter novamente. Digite a letra Y seguida da tecla Enter para confirmar a formatação do USB Flash Drive e iniciar a criação do disco. Este processo demora em torno de 15 minutos, dependendo das configurações de cada máquina. Após o disco ser criado, será isto que você verá na tela do computador se tudo estiver dado certo. Repare que o ícone do USB Flash Drive, que antes não tinha nome, passou a chamar Install OSX El Capitan. Podemos clicar no ícone para confirmar se o app de instalação está corretamente gravado dentro do pen drive. Agora é só clicar duas vezes no ícone do app de instalação e seguir as instruções na tela. Outra maneira de instalar o programa é com o USB Flash Drive conectado no computador. Reinicie a máquina e, no momento da reinicialização, pressione e mantenha pressionada a tecla Option para entrar na tela de seleção do boot. Selecione o ícone do USB que contém o app de instalação e siga as instruções. Ok, ok pessoal! Espero que eu tenha ajudado. Deixe sua pergunta, comentários e sugestões. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e não se esqueça de compartilhar com os seus amigos. Desta forma, você estará ajudando na criação de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!